Hoje dia 12 de outubro é celebrado o dia da criança Com isso em mente a Secretaria de Cultura realiza hoje na Praça dos Mestres o evento Dia da Criança na Praça Eu queria parabenizar aqui o nosso secretário Romulo, secretários todos que estão empenhados Tem alguns em outros locais fazendo dessas crianças hoje o dia mais feliz Porque depois de um ano de pandemia essas crianças todas dentro de casa em estudo remoto E hoje essa alegria que o secretário pôde dar e ofertar aqui na Praça dos Mestres Com várias atrações que ele vai já falar aqui e com apoio aqui dos nossos secretários, nossos vereadores E os nossos amigos aqui presentes que a gente viu muitas felicidades estar no meio Então parabenizo aqui a todas as crianças do nosso Canindé Foi muito interessante, principalmente quando a população de Canindé comparece Nós tivemos essa semana de planejamento junto com a nossa prefeita Visando a melhor forma possível para ter esse dia das crianças Dando-se o nome Criança na Praça As crianças estavam aguardando esse momento, um momento único, um momento feliz, uma vez no ano E a nossa gestora maior, a nossa prefeita Rosado Chimeno, não poderia deixar esse momento passar de maneira alguma Então eu já parabenizo ela de imediato por essa parceria Sempre visando tanto a área esportiva como a área cultural Assim... Assim...